Passou pela Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que reconhece o Santuário do Louvor em Ituporanga como roteiro turístico religioso. A cidade já é referência para católicos que uma vez por ano fazem uma peregrinação até o Santuário, que também recebe todos os dias visitantes de diversas regiões de Santa Catarina. O local tem uma construção em andamento, alusiva a Nossa Senhora de Lourdes. A estrutura contará com 40 metros de altura. Em breve, uma cruz será construída. Serão 90 metros de altura. O empreendimento será o maior da América Latina. No projeto de valorização do turismo religioso, empresários locais vão instalar ainda uma escadaria, com mais de 2 mil degraus. O projeto já foi aprovado nesta comissão. Em seguida, o próprio autor juntou a emenda substitutiva global para corrigir o nome do Santuário, que passa a se chamar Santuário Nossa Senhora de Lourdes e Louvor. Obrigado. 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 Obrigado.